Boa, aqui atrás e beleza galera, pronto, trollada feita, concretizado, vou até parar e bater palma aqui ó Fala aí galera, beleza? E tamo aqui e bem-vindos a mais um vídeo E galera, eu tô trazendo para vocês um vídeo da nossa série Minecraft, o filme E galera, antes de tudo eu quero avisar aqui para vocês no começo do vídeo, que hoje tivemos uma série nova Sim galera, uma série nova que saiu hoje aí às 10 da manhã, então se vocês não viram, correm aí no canal É 5 mapas feras de Minecraft, beleza? Uma série de 5 coisas, igual aqueles 5 coisas que eu não sei É do mesmo estilo, porém com mapas e tal, é uma coisa bem legal E hoje também vamos ter um aviso aí às 7h30 do início de uma nova série, cujo eu vou gravar com os inscritos Então a série incrível, eu peço a ajuda de vocês, fiquem ligados aí no canal hoje que só tem vídeo incrível, beleza? E eu quero o apoio de vocês nessa série também, então não se esqueçam se vocês estão gostando dessa série Like favorito, bora lá galera, vocês devem estar se perguntando, Ítalo, o que você tá fazendo aí? Sim galera, eu invadi a base deles, na verdade eu invadi não, eu vou invadir por quê? Porque galera, estão invadindo minha casa, eu tô ficando bem putinho com eles Porque não é de hoje já que estão fazendo umas cagadas lá em casa, então eu falei por mim mesmo Hoje eu vou invadir a casa deles, mas antes de mais nada eu preciso aqui de uma espada e ver se não tem ninguém online no servidor Não, não tem ninguém online, deixa eu ver, how is there your problem, deixa eu só ver aqui uns plaquinhos, não ataquem Não entrem em guerra, todos pedem a você, sério, meu Deus, meu Deus Enfim galera, vamos dar uma olhadinha aqui, eu ainda não sei se eu destruo alguma coisa, mas eu vou matar essa série Não, não, caraca, deixa eu matar esses caras, mentira, não vou matar os cachorros não Mas galera, vamos fazer aquela trollada, vamos dar aquela trolladinha já que estão trolando a gente O que eu fiz galera, eu trouxe várias dessas pedras que são a Reforced Obsidian e eu vou trollar Eu vou trollar, o que eu vou fazer galera, eu vou colocar isso daqui na frente da casa deles Pra eles ter que quebrar tudo e tal, na frente do portal deles Então, vamos lá, eu vou favelar isso aqui, eu vou começar o que? Colocando, ahn, aqui, vou colocar aqui, sim, boa, vamos colocar aqui Por que? Aqui eles não vão passar, então bora lá Isso, eu tenho bastante nessa pedra galera, então podem ficar bem tranquilos Que vai ser bem calmo pra gente arrumar aqui as coisas, vamos lá Ae, já trolei a casa de um tampando ali o portal Vamos aqui também, tampar, cadê? Vem cá Isso, vamos tampar tudo pra deixar bem bonitinho, pra ser bem complicadinho abrir, né? Deixa eu ver aqui a casa deles Tal, e galera, eu peço pra vocês, não falem, não falem que é eu, beleza? Não falem porque não é de hoje que já estão me trolando E eu acho que é certo, né? O que eu tô fazendo já aquela trolladinha, né? Eu não vou quebrar a casa deles, porém isso é muito chato tirar, então Ih, caraca Tchau galera, voltei aqui, meu O servidor deu um tique louco e parou de pegar do nada Mas enfim galera, vamos continuar com a nossa Meu Deus, que coisa de louco, né? Vamos continuar com a nossa Como eu posso dizer, né? A nossa desigualdade social Enfim galera, bora lá continuar com a trollagem aqui, mano Eu acho que aquela casa ali é do Cásio Eu já tampei a casa dele, a frente da casa dele Porém agora eu quero tampar a frente da casa de todo mundo porque eu tô louco Eu tô louco Deixa eu vir por aqui Deixa eu dar uma olhadinha nessas placas aqui Não ataquem, não entrem em guerra Todos pretendem Todos perderam e vocês serão destruídos depois Palavras do Cásio, mentira Well, there's a problem Tá, isso aqui é uma simples bedrock Enfim galera Eu não sei se vale muito a pena ficar tampando a frente da... Oh! Oh! Se atacarem a vila Eu não quero guerra, porém eu quero tampar a casa de todo mundo Vem cá Isso, eu tô maluco, velho Olha aqui, tem coisa também Deixa eu ver aqui Presente do seu aliado Mano Mano Boa Reforça Obsidian Vem cá Isso meu filho Vai ser meio difícil tirar isso aqui Não queria falar não Mas Vamos lá galera Vamos pagar na mesma moeda Tá, tá Eles gostam de trollar Eles gostam... É bom trollar? Então trola Filha da mãe Camelo Grande Grande Monstruoso Bicho Vamos lá Galera Eu só quero lembrar vocês Que 7 e meia Vamos ter um vídeo aí no canal Que é de uma série que eu gravo com vocês Sim, eu gravo com inscritos Então Conferem no canal Porque a série Mano Vai ser uma série muito fera Eu não vou falar muito nesse vídeo Porque eu fiz um vídeo exclusivo Pra falar dessa série Então Correm pro canal Não percam essa série Que está Incrivelmente Incrível Vamos meter coisa aqui também Vamos meter coisa aqui também Pra tapar tudo de uma vez Vem cá Não tem ninguém on aqui não Não tem ninguém on Então vamos lá Isso Boa galera Boa galera Acho que tá Acho que dá né Acho que já deu né Eu acho que já deu galera Já deu aquela trolladinha legal Eu não Sendo que aqui tem como eles entrar aqui ainda né Vem cá Vem aqui Boa garoto Vamos tampar aqui também essa entrada Aí Não importa Isso Vai ser complicado Passar Eu não queria falar não hein Enfim Deixa eu tampar aqui em cima também Oh 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 Boa garoto Boa Aqui atrás E Beleza galera Pronto Trollada feita Concretizado Vou até parar e bater palma aqui ó Mas é cosplay de Daquelas morsas De De circo Sabe Que Tá bom Enfim galera Pera aí Tem mais uma casinha por ali né Deixa eu dar uma olhada Sim Tem mais uma casinha ali Eu acho que essa casinha aqui Ou é do Ou Tem mais uma coisa ali Daqui a pouco eu vou dar uma olhada ali também Ou é do Casio Ou é do Poc Deixa eu ver Mano Mas já tamparam tudo aqui velho Já tamparam a casa completa aqui Mas enfim eu vou dar aquela ajudadinha Só pra Só pra dar aquela reforçada né Pra ser mais complicadinho Tal né Não que eu seja uma pessoa ruim Que tampa as casas dos outros né Mas Enfim galera Vamos lá continuar com a nossa Procicizagens Vem aqui Isso Boa garoto Vai dar um trabalhinho tirar isso aqui Mas Ai desculpa gente Desculpa porém eu tô cheio velho De chegar na minha casa Ou não ter um teco da minha casa Ou alguém descobriu não Onde eu tô Onde eu tô guardando minhas coisas Então eu resolvi Dar aquela trollada Porque mano Agora a chulapa vai esquentar Agora a gente Não na verdade eu vou tampar até a porta ali Porque eu sou um cara Um cara muito tampador Vem aqui Boa galera Agora sim Deixa eu dar uma olhada aqui Ah não Achei que era um esconderijo rapaz Esconderijo não pode não Deixa eu ver Eu tampei todos Eu acho que eu tampei todas as passagens possíveis De todo mundo aqui Eu trouxe muita dessa reforça de obsidian Mas Eu acho que não vai ser preciso Eu usar todas né Enfim galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo Deixa eu vir aqui Oh Eu nem falei pra vocês né Eu recarreguei aqui Ih Tem uma ovelha preta ali Outra coisa que eu quero fazer galera Vou fazer aqui rapidinho Aproveitar que a gente tá aqui né Deixa eu só tampar aqui também Pra eles não verem a fornalha Pronto Abriu o baú também vai ter que quebrar isso aqui hein Vamos lá Pelo menos causamos um pouquinho de raiva galera Por que? Porque eu não tô trolando Que nem Donão Não destruí nada deles Não roubei nada deles Porém isso é horrível Não 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 é uma beijinha não Caraca Deixa eu tirar isso daqui Boa Eu não fiz nada né Não roubei nada deles Apenas Dei aquela Aquela Provocadinha Sabe Você pegar a varinha e tacar na almoço Eu só fiz isso Mas Enfim galera Eu queria pegar algumas placas também E meio que dar uma espalhada No mapa falando tipo Nossa, agora que eu quebrei aqui vai ser complicado entrar Agora que eu quebrei vai ser complicado entrar E esse monte de cachorro aqui, velho? Oi 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 Se for de alguém, desculpa Matei Deixa eu ver aqui, galera Tem umas plaquinhas aqui, eu acho que isso aqui Se não foi o Ezende, foi o I Ou foi o Pig Que deixou essa... peraí Peraí, que isso? Por que ela... Ah, tá aí, não dropa nada, esqueci Enfim, galera Eu acho que eu já fiz tudo aqui O Ezende deve ter dado uma passada por aqui Ou o Ezende ou o Pig, né? Algum dos dois passou aqui na base dele Porém, galera, eu não vou ficar por aqui Pula aqui Eu não vou ficar por aqui E sim eu vou fugir, não só fugir aqui Como fugir do vídeo também Porque o vídeo vai terminar Então, galera, lembrando que tivemos Um vídeo hoje de manhã Então, se você perdeu Corre aí no canal e confere Que foi um vídeo de uma nova série É uma série que eu mostro Cinco coisas no Minecraft Porém, em vez de cinco coisas É cinco mapas E, mano, tá muito divertido Deu um trabalhaço De tal, então eu conto com o apoio de vocês E sete e meia Vamos ser o aviso De uma série com inscritos Sim, uma série com vocês Meus lindos Então, fiquem ligados aí no canal Basicamente isso Eu espero contar com o apoio de vocês E, galera, não se esqueçam Não avisem pra eles Beleza? Não avisem Porque... Avisem se eu tô falando de errado hoje, né? Porque que... Eita, pega Pera aí Pera aí que eu quero ver o que é isso aqui Filha da mãe Mas tá Como eu tô falando Não avisa, galera Porque, tipo Se vocês avisarem Vai ser meio cocô, sabe? Eles vão falar Ai, avisaram nos comentários ali Então Que besta, né? Que besta Enfim Deixa eu ver Pera aí Eu tô curioso, galera Eu ia encerrar o vídeo Hoje eu tô falando de errado Porque eu tô nervoso Enfim Eu ia encerrar o vídeo aqui Porém, deixa eu vir aqui Que agora eu tô curioso Pra ver o que é isso aqui Pera aí Vou ser ninja, galera Oh, o mito Nossa, eu sou muito mito, velho Deixa eu ver What the fuck What the fuck Ele pula Uh Ele pula Enfim, galera Agora sim Meu Deus Eu tô enrolando demais, né? Basicamente é isso Um abraço E Vou encerrar Aqui em cima dessa árvore Porque aqui Tem uma vista boa ali embaixo, né? Ali a gente consegue ver Tchau, gente Falou Tchau Tchau Olha isso Parece que a gente tá tipo Num mundo de pardas Sei lá Vem cá Deixa eu quebrar isso aqui mesmo Aê Meu Deus, Hélio Que Fera Que fera, meu Olha Caraca, galera Muito linda, velho Muito